Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Gente, eu quero fazer esse vídeo assim. Eu tô indignada porque eu fiz um vídeo de doação, né? Seria o terceiro vídeo, estaria fazendo de doação. E as pessoas simplesmente ignoraram o vídeo, entendeu? E se tá vendendo, a pessoa não tem dinheiro. Se tá dando, a pessoa não vem buscar, não quer. Vai entender o ser humano, né? Mas eu fiz um vídeo com doação de tiras. Tira não, essas, como é que fala? Essas fitas de sutiã. Tira de sutiã, sabe? Alça. Alça, boa. Alça de sutiã. Lindas. Tinha rosa, verde, verde e água. Eu fiz um vídeo, eu acho que era de umas 5 carretel que eu ia doar, né? E ninguém se interessou. Nem quem tá precisando se interessou. Porque anda com tanta coisa ruim aí na internet que a pessoa, quando ela vê um vídeo assim, ela não acredita. Né? Passa batido, acha que tá vendendo, não lê direito, não sei. Não se interessa. Então, eu não vou ficar perdendo o meu tempo fazendo vídeo pro YouTube pra fazer doação, entendeu? Sendo que as pessoas não tão nem aí. As pessoas não precisam. Se não precisam, eu vou doar aqui na rua pra quem precisa, gente. Sabe? Eu sei que no meu vídeo antigo, um vídeo que eu fiz atrás, eu acho que era o 2. Eu doei. Fiquei muito feliz por doar, por ajudar uma pessoa, né? Uma senhora. Gente assim, muito boa. Que se ela veio aqui buscar, ela se dispôs a vir buscar porque ela precisa. Não é porque ela vem, né? Se aparecer nem nada. É porque ela precisou, entendeu? E aí eu achei, eu fiquei muito feliz disso. Então, eu falei, eu vou continuar. Eu vou pegar as coisas que eu tenho aqui de costura, laço, fitas, pedraria. Eu tenho pedraria, bastante pedraria. Tenho lantejolas, né? Coisas que eu não vou usar mais. Que eu não uso mais. E eu, né? Trazendo pra internet, tem gente, muita gente necessitada, gente. Tem muita... Desculpa. Tem muita gente humilde que precisa, né? Como eu também sou humilde, gente. Só que, como não tá mais sendo de serventia pra mim, eu vou tá doando. Eu ia estar doando na internet pras pessoas que tem muita gente humilde, que precisa, né? Necessitada. Não humilde, não, gente. Quis falar humilde, não. Humilde, assim, de ter uma casinha simples, que nem a minha, assim, ó. A minha tá até sem forro ainda lá, como é que tá, ó. Mas eu não tô reclamando, não. Eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus por ele tá me dando, né, condição de, aos pouquinhos, ir fazendo, né? E aí, eu fiquei resignada, né? Fiquei indignada, mas eu falei, ah, não. Tá bom, não vou reclamar, não. Se ninguém quis, é porque ninguém precisou, né? Aí eu vou fazer assim, eu vou doar aqui na rua, vou ver alguém que precise. Vou doar, por quê? Não é bom que você fique com as coisas guardadas enquanto tem gente precisando, né? Como na internet não tem, então beleza, eu vou doar pra quem precisa, né? Quero fazer mais doações, mas pela internet já vi que não dá certo, né? Uma pessoa veio, pegou e tal, e esse vídeo não, ninguém se interessou, então eu não vou fazer mais. Eu vou perder o meu tempo, né, fazendo pra internet. Eu vou fazer na rua, pras minhas amigas de trabalho, uma passa pra outra, ah, fulano precisa e tal. Fita de laço, fita pra laço, eu tenho um monte aqui também, entendeu? Não vou mais fazer, eu tô pensando em fazer depois desse. Como esse não virou, né, pouquíssima gente olhou, viu? Não vou mais fazer, entendeu, gente? E aí, eu vou fazer a doação aqui na rua mesmo, tá bom? E o povo tá muito descrente, tá muito atordoado, tá muito com medo do que tá acontecendo no mundo, né? Mas precisa se atentar, né? Precisa buscar onde, buscar refúgio no Senhor, né? Em Deus, né? Porque tudo que tá acontecendo, gente, tá escrito na palavra, tá escrito. Vai acontecer, querendo você ou não, querendo eu ou não, vai acontecer. Só vai de você se preparar, né? Preparar tua casa, tua família, pro que vai acontecer. Porque, olha, as coisas vão piorar. As coisas vão piorar. E se você não tiver no que se agarrar, primeiramente em Deus, e depois nas coisas que você pode fazer com as suas próprias mãos. Fazer um trabalho artesanal, fazer, sei lá, um serviço pra ter um dinheirinho. Entendeu? Eu tô gravando esse vídeo pra gente rica, não. Porque gente rica não precisa, né? Tô gravando esse vídeo pra pessoas do meu nível, assim, ó, humilde. Tá vendo? É isso aí. Tá? Vamos tomar um cafezinho. E hoje eu fui pra igreja, fui orar. Orei por vocês também, gente. Fiquei triste, mas orei. Porque a gente tem que orar pelas pessoas, pelas famílias. Pela saúde das famílias, né? E é isso aí. Tá bom? Foi só um desabafo. E... Foi um desabafo. Tá bom? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.